Bom, na seleção nós vamos alterar então um link de um e-mail que vai ser enviado para a Jane Onde ela, achando que é uma fonte confiável, vai entrar nesse link e colocar os dados dela Bom, primeiro a gente tem que pegar aqui e alterar essa parte Deixa aqui o abrigo A gente precisa adicionar um C-S-M-E-D Esse aqui é o final E-S-E-D É um número qualquer, vou botar 120, 120 Vamos mandar o e-mail Beleza, ó, primeiro site completo Agora como se eu fosse a vítima Jane ali Que eu recebi o e-mail, blá 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 E o linkzinho para clicar Vamos ver, vamos clicar, acessar Tá carregando Beleza, ó Isso aqui é uma sessão linked Nessa sessão a gente tem que, no estágio 3 A gente tem que logar então com o usuário dela que é a Jane E assim é a Tarzan E assim é Tarzan Tarzan Vamos logar Acho que eu errei assim E assim é Querida um Obrigado. A gente se aflita para experimentar Jani Senha Tarsa Tá, agora foi, beleza, então completamos o estágio 3, faltou, tinha faltado botar o Jaiusco, beleza, vou clicar então no site aqui, no link, guarda ele carregar, beleza, nessa parte agora eu sou o Joe, hackeando, né, então se a gente ver aqui, ó, em session id, vamos colocar o que a gente tinha criado, 120, 120, como ele é fixo, né, um id fixo a gente vai poder botar aqui, ok, beleza, conseguimos completar, aqui tá os dados, isso aí.